Resurgência Resurgência Sobrevível para o seu time poder remobilizar Elimine alvos para atrasê-los mais rápido A prioridade disponível Olha a localização do alvo no seu mapa Inimito chegando na A1 tyomen outros o ou ou e e a uma aparelho t a espal ... vai pegar ele dein amigo está de volta E vigilância inimiga ativa na área. Fica de bruxos ou vai pra água pra não acharem você. Barredura inimiga online. A barredura inimiga avistou você. Se prepara. Alvos localizados. Vai! Soldado inimigo chegado. Barredura inimiga saiu da AO. A barra tá limpa. Armada, já achei o resto deles. Seu colega vai avistando. Puta, vai! Já sabia, louco! Enfim, vem, vem! Marcando o resto deles. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Barreira inimiga. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Seu esquadrão entrou na zona segura. Seu esquadrão entrou na zona segura. Seu esquadrão entrou na zona segura. Só faltam vinte e cinco. Seu esquadrão entrou na zona segura. Pode matar. É com você, soldado. Vai com tudo. Tem reforços chegando na área. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Eles mobilizaram o guarda. Menina de dispersão hostil detectada. O que é isso? Estou indo para a minha marcação. 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 Estou indo para a minha marcação.